Olá, eu sou a Sulana, gerente de educação e relacionamento com o cooperado aqui na Central Aylos, um sistema que compõe a força de 13 cooperativas de crédito e mais de um milhão de cooperados. Nós construímos o planejamento estratégico com visão até 2030 com alguns direcionadores e o primeiro deles é justamente ser referência na propagação dos princípios cooperativistas e também assegurando a cidadania financeira. Posso destacar também algumas práticas que contribui com o tema do DICC, o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, que é construindo a saúde financeira para um futuro melhor e que permeia toda a nossa atuação com o compromisso de gerar esse círculo virtuoso a partir da cidadania e educação financeira. Nós fizemos isso através do programa Progrid, que é o programa de integração e desenvolvimento dos cooperados e das comunidades onde essas cooperativas atuam. Nós atuamos aí no Progrid com cinco eixos, que permeiam desde educação financeira, cooperativista, empreendedorismo, competências profissionais e o eixo de bem-estar físico, emocional, social e meio ambiente. Além dos eixos do Progrid, ofertamos palestras, projetos educacionais com as escolas. Temos na plataforma do Progrid EAD mais de 40 conteúdos específicos tratando sobre o tema de educação financeira e temos novos projetos em andamento. Há exemplos aí da jornada de bem-estar financeiro, a Turma Ayros, que tem uma proposta de sala invertida para a educação financeira com as crianças, a Lenta e Gestão de Finanças Pessoais e a Semana ENEF. Quero então aqui deixar um convite, né, para que todos assistam aí o ConnectCoop, o webinar comemorativo ao DICC, que vai ao ar aí dia 21 de outubro às 15 horas no canal do YouTube da Confebrás. Assistam e fica aí o convite. Transcrição e Legendas Pedro Negri